Vamos fazer um exemplo de um exercício de translações. Usa a ferramenta de translação para encontrares a imagem do triângulo W e N gerada por uma translação de 6 unidades, 6 unidades positivas, na direção dos X e menos 3 unidades na direção dos Y. Muito bem, queremos mover 6 unidades positivas na direção dos X e menos 3 unidades na direção dos Y. Muito bem, então vou clicar na ferramenta de translação e quero mover 6 unidades positivas na direção dos X. Posso pegar em qualquer ponto e mover 6 unidades para a direita e tudo o resto virá juntamente com isso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fiz esta parte. Fiz a translação de 6 unidades positivas na direção dos X e menos 3 unidades na direção dos Y. Portanto, tudo tem que descer 3 unidades. 1, 2, 3 e reparem. Foquei-me no ponto N e agora esta é a sua imagem, ou a imagem do ponto N. Este triângulo todo é a imagem deste triângulo todo, o triângulo W e N depois da transformação. Mas conseguem ver que todos os pontos se moveram 6 para a direita, 6 para a direita e 3 para baixo. Este ponto aqui, quando movemos 6 para a direita, vamos ver. Está situado inicialmente em 1,5. A sua coordenada X é 1,5. A sua nova coordenada X é 7,5. Então, a sua coordenada X aumentou 6 unidades. E a sua antiga coordenada Y, ou a sua coordenada Y inicial, era 6. E agora, na imagem, a coordenada Y correspondente é 3. Então, ele moveu-se. Movemos-lo 3 para baixo. Então, vemos que isso aconteceu com todos os pontos. E acabamos.